Olá a todos, sejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui no canal Olha só como é bom relaxar nessas florestas amazônicas encontradas na região do norte do Brasil É muito relaxante Barulho é isso O que você está fazendo? Estou cortando aulas Não faça isso Parabéns, você acabou de salvar um... Ei, você, ok, está vendo, você, e se você ainda está vendo isso aqui, talvez tenha uma coisa que te interesse, sim, você mesmo, você quer aprender violão nesta quarentena? Se você tem certeza, se você tiver aqui, está um curso de violão metódico para você aprender violão, o link está na descrição para você aprender, é muito barato e você vai adorar a satisfação dele, 4,95% Bom, vou deixar o link na descrição para quem se interessar Bom, vamos lá E aí Agora, vamos lá Obrigado.